3, 2, 1... Parabéns! Estamos em férias de verão! Estamos livres! Como vai passar o verão? Confira o novo vídeo do WooHoo sobre coisas engraçadas que acontecem durante as férias de verão. Esse vídeo tem um desafio interativo especial pra você. Observe até o fim e descubra o que você tem que fazer. É verão! A escola acabou. Mas eu tenho uma surpresa pra você. Uma tarefa para fazer durante o verão. Você precisa ler tudo isso. Não é o suficiente? Vou adicionar um pouco. Gosto da sua sede pelo conhecimento. Leia esses livros também então. Se você quer um 10, Então memorize todo esse dicionário mongol. Eu amo listas de leitura de verão! Livros são vida! Essa garota está sonhando com as férias de verão. Ela mal pode esperar para ir para a piscina e brincar no sol. Mas sem sorte. O pai dela é professor, mesmo durante as férias. Ele lê aulas sobre como se bronzear corretamente. Vamos dar uma olhada na técnica vertical de aplicação de protetor solar. Pai! Pai! Vai embora! Passei o dia todo na minha piscina particular. Hashtag relaxamento VIP e glamour. Ei, criança! Vá para as cercas! Eu não disse pra você fazer isso ontem. Pai! Tanto pra relaxar! Está desigual aqui. Tire meio centímetro à esquerda. Assim é melhor. Esse cara é como o Aquaman. Olha como ele está nadando graciosamente através dessas garotas. Ops! Acontece que essa piscina não é tão profunda. Ei, gente! Esse sol é perfeito para bronzeamento. Também é perfeito para pegadinhas. É hora do Theo experimentar um novo biquíni. Eu adormeci e fiquei queimado do sol. O que é isso? Meu peito! Esse cara decidiu passar as férias de verão explorando a natureza. Olá, árvore! Acampar é meu nome do meio. Esse é um lugar tão único. Enquanto todos batem palmas nos shows, estou aplaudindo para matar mosquitos. Enquanto todo mundo está revendo suas rotinas musicais, eu estou revendo todas as minhas mordidas de insetos. Enquanto todos estão pegando a bola, estou pegando o meu café da manhã. Enquanto todo mundo balança suas raquetes, eu estou balançando meu graveto para assustar um urso. Enquanto todos colocam protetor solar um no outro, eu estou tentando descobrir como na Terra eu cheguei aqui em primeiro lugar. Honda não quer que ninguém descubra o que ela está fazendo durante o verão. Por que ela conseguiu um emprego de meio período no mercado? Ninguém pode saber que eu trabalho aqui. Ou minha reputação como uma garota legal será arruinada. Ah não! Eu o conheço! Rápido! Preciso me camuflar na parede. Ah, eu preciso de suco! Ops! Desculpe! Socorro! Próximo! Ah não! Honda! É você! O que você está fazendo aqui? Trabalhando? Espera! Alô? Tel? Adivinha quem está aqui! A Honda conseguiu um emprego de verão no supermercado! Ela está sentada aqui na caixa agora! Já chega! Agora você não vai se lembrar que eu estava aqui, Arnold! Maravilha! Oh não! Minha vida é horrível! Eu gostaria de esquecer que estava aqui também! Esse cara realmente sente falta da escola! Nas noites quentes de verão, ele invade salas de aula fechadas! Ah! Tem o terno do professor! Ainda está aqui! E aqui está minha mesa favorita! Oh! Eu senti tanta sua falta! Tudo bem, turma! Vamos começar! Quem tem a resposta? Jones? Não quer? Então vá em frente, Davis! Não? Por favor! Ok! Então venha pra cá, Mosby! Já que você é tão inteligente! Blá, blá, blá! Excelente resposta! Ótimo trabalho! Hora de limpar! Hora de limpar! Ops! Eu não sabia que tinha gente aqui! Nosso professor também está de férias! Mas alguém continua tentando arruiná-la! Alô? Eu não posso ouvir! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem está aqui? Atrás da porta? Não! Professor, sinto falta da escola! Aqui está minha redação sobre como passei o verão! Você pode corrigir pra mim! No início das férias, essa garota começou a assistir ao programa O Mundo Sombrio de Sabrina! E então ela desapareceu! Estamos procurando a Alice! A última vez que alguém a viu, ela estava no sofá! Aqui está ela! Ela está viva! O que você está assistindo? Legal! Meu programa favorito! Em qual episódio você está? Todo adolescente tem aquele verão que muda tudo! Pessoal, me desejem sorte! Você é o próximo! Vambora! Três meses depois, esses bebezinhos se transformaram em homens de verdade! Bem, exceto... Esse cara é um verdadeiro macho álcool ceânico! Oi, meninas! Sentiram minha falta? Olha meu corpo bronzeado! Oh... Eu... Não estão impressionadas? Vocês ainda não viram nada! Ah, nossa! Arnold, eu te amo! Temos uma estudante que passou o verão inteiro espionando seus colegas de classe e escrevendo suas observações em seu caderno secreto! Por exemplo, ela aprendeu que a garota mais popular da escola enche o sutiã com meias! Ei! Hum... E o macho alfa, Arnold, é um rude! Eu! E o Nedtel é, na verdade, uma fada! Mas o mais interessante é... Essa espiã estava no fundo de todo o vídeo! Você notou? Assista o vídeo novamente e comente os horários em que a espiã aparece para observar nossos alunos! E galera, inscrevam-se no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do Woohoo!